Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre a Casa Lenz, um projeto do Escritório Obra Arquitetos, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Uma casa que ocorre no lote em aclive, que tem bastante concreto aparente, uma relação aí bem bacana de pátio interno, vidro curvo. Também uma questão de aproveitamento do terreno bem bacana, a questão estrutural também, que tem uma esbeuteza e uma exuberância bem legal. Um trato aí com paisagismo, enfim, é um projeto aí de uma maneira aí que a gente acha, é uma casa bem diferente das que a gente está acostumado a apresentar por aqui, mas que tem suas grandes qualidades, como por exemplo essa vista aí para a Serra da Mantiqueira, tá vendo? Foi uma das premissas aí. Então, eles aproveitaram essa vista do terreno em aclive para isso e fizeram uma excelente implantação e desenvolvendo o projeto aqui para um terreno que sobe, né, em direção aos fundos, né, do lograduro público em direção aos fundos do mesmo. Então, para iniciar, como sempre, gente, vamos iniciar pelo estudo das plantas. Vamos lá! Estamos começando aqui com a planta da garagem. Aqui a gente já consegue ver os dois pilares que ocorrem depois nas partes superiores. A gente tem a parte aqui que está toda enterrada. A gente tem a escada de acesso à parte ali da sala de estar. Uma garagem para dois veículos cobertos, um trecho de depósito de gás aqui no trecho inferior. Subindo, né, sobe a escada para cá, depois sobe para cá. A gente chega num hall de acesso. Esse hall de acesso vai dar acesso à sala integrada. Na sala integrada a gente tem esse grande vidro curvo que vai conformar esse pátio interno aqui. Então, a casa fica quase no formato em C aqui, né, formando um U de cabeça para baixo. A gente tem sala de jantar, sala de estar, uma lareira, cozinha americana com ilha e depois área de serviço nesse ponto. No mesmo nível, a gente ainda vai ter o banheiro, né, que é um banho social, juntamente com um quarto aqui, um quarto escritório, que tem ainda uma escada Santos Dumont, que vai dar ainda para uma parte superior, onde a gente vai ter um outro escritório em mezanino. E subindo o meio pavimento, a gente vai ter a grande suíte master. Uma suíte master bem grande, com closet, voltada para a fachada dos fundos, onde a gente tem um lavatório na parte externa, um reservado e a parte do chuveiro para cá. Então, tem um espaço de escrivania também, então, bem interessante, um espaço bem amplo, que tem relação direta com esse pátio interno e também com o pátio dos fundos dessa residência. E, subindo aquela escada Santos Dumont, a gente ainda chega nesse pedaço aqui do mezanino, que vai dar acesso a um grande terraço, que ainda tem como subir sobre o terraço, né, que fica sobre a parte ali da suíte master. Tá vendo? Ficou bem legal, ficou bem interessante, aqui a gente ainda tem a abertura zenital aqui do banho da suíte master. E, para você que ficou em dúvida, a escada Santos Dumont é aquela que você só consegue colocar o pé direito, onde é o pé direito, o pé esquerdo, onde é o pé esquerdo, para ganhar, né, espaço ali para poder subir no menor, vamos dizer assim, no espaço menor, né, você conseguir ter uma subida vertical maior, tá? Aqui tem um talude, né, aqui tem a conformação dos taludes, né, desse lote em aclívio, a gente tem pequenas escadas e caminhos aí. Aqui são alguns exemplos técnicos, né, então cortes aí, relativos à parte superior, aqui a gente consegue ver a parte do terraço, sobre a parte ali da suíte master, tá vendo a escada interna, que coincide com a escada externa, aqui são cortes na transversal, tá? Então, vamos voltar ali para as partes das fotografias, para a gente dar uma olhada geral. Voltando aqui para as fotografias, a gente consegue observar nessa imagem o quê? Aqui é o vidro curvo, tá vendo, que ocorre nesse ponto, como a gente já falou anteriormente, onde eu estou com o mouse, e aqui é a sala de jantar, sala de TV, cozinha americana, com uma grande ilha, geladeira e tudo mais, a laje, né, em concreto, armada aparente, a gente consegue ver o desenho das formas, aqui é acontecendo, é a esquadrinha em alumínio anodizado preto também, aqui ocorrendo, vidros transparentes, aqui embaixo é o vazio da garagem, aqui a gente consegue ver um pouco da veneziana do depósito e também da casinha de gás que a gente tem no andar inferior. Uma outra imagem agora, de dentro da sala de jantar, a gente é observando a suíte master lá em cima, tá vendo? Então, a gente tem a escadinha de acesso exclusivo à suíte master, que ainda recebe um espelhinho d'água aqui, e a gente tem uma integração completa desses ambientes com a casa, que ficou bem bacana, bem legal, uma casa aí que a gente consegue só de ver, né, só de quando foi feita a parte estrutural, a gente já estava com a casa praticamente pronta. Uma outra imagem agora da sala de estar. Para a sala de jantar, e olha que legal, tem relação com a vista da Serra da Mantiqueira, tem relação com o pátio interno, foi um paisazinho bastante exuberante nessa parte central, a gente tem esses recortes, o vidro em curva, né, que dá esse efeito também, então muita luz natural, muita ventilação natural nesses ambientes internos. Novamente, uma outra imagem aqui. Agora, a gente olhando dos fundos para a frente do lote, a gente, aqui correndo logicamente os brizes, né, de alumínio anodizado preto nesse ponto, onde a gente tem a ilha com tudo aqui, cooktop, também a parte da pia, a torre quente na parte de trás, e aqui o terraço, que a gente já consegue ver parcialmente ele aqui na parte superior. Aqui é a escada de acesso da garagem para a sala, para aquele hall de acesso à sala integrada, né, que é onde a gente tem jantar, estar e cozinha americana. Então, colocaram paisagens em tudo, sob as escadas, né, sobre essa parte aqui onde a gente tem o pátio interno, e já são muros, né, de contenção ali que a gente já possui, a relação direta, né, das salas com esse pátio interno, que ficou bem bacana, trazendo ventilação e iluminação natural, a esse ponto aí, então não tem corredores fechados, né, corredores claustrofóbicos aí, a gente tem uma casa bastante integrada visualmente. Uma outra imagem, do vidro curvo, dando uma ênfase a ele, tá vendo? Uma ênfase a parte dos fundos, novamente uma ênfase aí de frente fundos, e essa daqui é uma das imagens mais bonitas, provavelmente da perspectiva ali da suíte marcia, olhando para a fachada frontal. Então, mesmo da suíte marcia, você consegue ter uma relação direta ali com a vista da Serra da Mantiqueira, por conta dessa transparência que ocorre em diversos cômodos, né, inclusive na sala integrada. E a gente tem ainda aqui as imagens relativas à fachada frontal, tá vendo? Então, da perspectiva do pedestre ali na parte inferior, a gente consegue observar a garagem ocorrendo, os dois depósitos, o trecho todo ali superior, onde a gente tem, é como se fosse um grande portão de garagem, né, que vai servir como brise em alumínio anodizado preto, para realizar o controle solar da sala, tá vendo? Então, ele pode mexer para um dos lados ou pode ocupar todo o trecho da sala. O hall de acesso à sala, ele ocorre como uma varanda vazada aqui, tá vendo? Aqui a gente já consegue ver parcialmente a suíte marcia lá no fundo. E aqui uma das imagens mais bonitas também da suíte marcia, né, a gente vendo essa piscininha, né, espelho d'água que ocorre aqui, e as escadas para dar acesso aos pavimentos superiores aqui, onde a gente tem grandes terraços, tá vendo? Então, um terraço, né, um terraço todo, terraço verde mesmo, né, aproveitando essa parte superior da casa também para a cobertura vegetal, tá bom? Nesse ponto, a gente consegue observar do topo do terraço, uma imagem noturna, onde a gente consegue ver o escritório, o segundo pavimento do escritório, que vem em mezanino aqui. Então, ali é um pé direito simples aqui, mas é um pé direito duplo para o restante do escritório. E aqui é a suíte master, tá vendo? Com o armário que faz a divisa, né, entre as duas partes ali. A piscininha, que ocorre nesse pátio central também, e aqui os terrenos sobem, né, o condomínio todo acontece nesse ponto. Aqui é uma outra imagem do terraço superior, acima da suíte master, vendo o skyline ali da parte da Serra da Mantiqueira, que ficou bem legal essa imagem, tá vendo? Outra imagem mostrando agora, na altura mesmo da suíte master, mais ou menos ali da altura da piscina, do topo da piscina. Aqui é uma imagem dos fundos, onde a gente consegue observar o pé direito duplo do trecho onde a gente tem o escritório. Então, fica um escritório aqui embaixo e um outro escritório lá em cima, tá vendo? E a gente tem a escada Santos Dumont e aqui são os fundos da suíte master. Uma imagem frontal, a gente consegue ter um pouquinho de noção aqui da escala umbana no hall de acesso à casa, a escada de acesso à parte social da casa. E a gente também tem o brise, né, que ele pode correr aqui e gerar o controle solar desse ponto. Uma outra imagem de frente, né, com a casa toda iluminada, ficou bem bacana. A gente ainda tem uma escadinha aqui em terreno natural para dar acesso à lateral direita do lote. Uma outra imagem enfatizando, né, a gente já viu uma imagem noturna dessa, mostrando os escritórios e o fundo da suíte master, que dão para a porção dos fundos. Aqui a imagem geral da sala, vista da sala de jantar e aqui um detalhe da escada Santos Dumont, tá vendo? Então, um armário mesmo em marcenaria, que serviu de escada para dar acesso ao escritório superior e ao escritório inferior aqui, né? Então, parte do escritório fica em pé direito duplo, que é o fundo do lote. É mais uma imagem aqui da sala e aquela imagem inicial, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Esse é o projeto da Casa Lentes, projeto do Obra Arquitetos, do escritório. Essa casa tem por volta de 200 metros quadrados. E se você gostou, deixa seu like, compartilhe com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Muito obrigado e até a próxima.